Estamos em São Domingos, povoado que fica em Santo Antônio do Pontal, distrito de Valadares. Aqui, os moradores começaram a enfrentar uma barra depois do início das chuvas, neste fim de ano. A terra que tinha na cabeceira desta ponte foi levada quando o nível do córrego subiu. Passar por aqui só se for a pé ou então de moto. Mas o problema que tem à frente é bem pior. O mesmo córrego mudou de lugar e levou à estrada. Uma cratera se formou onde deveriam passar os carros. Aqui é uma estrada que mais de 20 propriedades rurais dependem dela. Produção de leite, linha escolar. Então está essa situação aqui há mais de um ano. Foi na última chuva que a estrada acabou de ir embora? A última chuva agora acabou tudo. A situação piorou 100%. A gente ficou realmente ilhado. Estamos ilhados aqui. O Ricardo conta que a situação já era esperada porque o problema é antigo. Todo mundo viu quando o córrego invadiu a primeira estrada. Aí foi feito este desvio. A água foi desbarrancando, o tempo foi passando, até que ficou assim. Para resolver o problema da falta de acesso, o dono do terreno aqui do lado fez esse desvio. Só que ele cobra um pedágio para as pessoas passarem por aqui. Elas chegam de carro e encontram a porteira dessa maneira aqui. Ela está fechada com cadeado. Aqui, caminhão paga 10 reais. Carro de passeio paga 5. Motocicleta paga 2. E quem não paga são só os ciclistas e os pedestres. A pessoa chega, buzina, aguarda o responsável chegar, entrega o dinheiro e só aí pode passar. Ficamos no local por algum tempo. Foi quando veio esta caminhonete. O motorista esperou, mas a pessoa responsável por abrir a porteira não aparecia. A mulher que estava no carona foi chamar, já com o dinheiro na mão. Uma senhora que pediu para não ser identificada, veio, recebeu o dinheiro e abriu a porteira. Aí o carro passou. A decisão de cobrar pedágio divide opiniões. O Ricardo, que perdeu uma chácara no valor de 60 mil reais, depois que o córrego invadiu o lugar, disse que entende o posicionamento do homem que fez o desvio. E está cobrando e ninguém está entendendo como errado. Está entendendo como uma forma de protesto mesmo. Mas vai perguntar para quem tem que pagar para passar aqui. Se a gente assumir o poder, daqui a pouco vai ter um fazendeiro fazer uma coisa, fazer outra, fazer outra. E fazer assim como antigamente, furava a estrada na mata e transitava. Isso é lamentável para um mundo moderno desse. Esse tipo e várias outras coisas. Infelizmente, é até difícil comentar.